Oi, olha o dia aqui. Aqui é a minha área, só dá para ver o teto das casas. Ali atrás, aquela pista lá atrás é onde vai passar o Shikansen, o Shikansen é o trem bala. Eu fico! O T cabo deRO, o T cabo deRO, o T cabo deRO! O T cabo deRO! Tchau, tchau. 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 Tchau.